E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. E vocês nem acreditam no que tá pra acontecer, pois é. Eu tava aqui jogando sem gravar, né, porque eu queria que chegasse um... Um determinado ponto aqui, digamos assim, que aparecesse o nosso querido amigão aqui do carro amarelo, né, porque eu tava afim... Tava afim não, eu quero pegar e tirar o Rasha com ele aí, né, pra poder finalmente fazer a missão... Não tava aqui não, tá lá em casa. Pra poder fazer a missão de irritar ele e ele acabar se matando. Mas por que isso? Porque a gente precisa que ela comece a andar com a gente pra gente completar mais uma fase do jogo, né, e sem isso não tem como. Esse aqui é de boa. O problema tá esse cara aqui, que esse aqui é o chato, né. Esse aqui é o cara que gosta de nos incomodar aí com esse ricochete que ele tem. Então, toma. É... Eu quero que tu te arranque daí pra mim pegar e te colar na traseira. Aproveitar que o meu carro tá com a frente demolida mesmo, quebrada. E vou te emendar pra te rodar na pista e causar o acidente. O acidente é bom, né? O acidente. E sim, a gente precisa fazer isso. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né. Deixem aquele dedãozão no like aí. Dedão no like nos ajuda demais a incentivar o canal a continuar trazendo os vídeos. Ajuda muito nos engajamentos. Então, mano, já vai deixando aquele dedãozão no like que o nosso Satsuma turbão aí vai pegar esse cara com tudo. Só precisamos esperar ele... Sério que o busão chegou agora? Isso vai dar encrenca, hein. Vai dar ruim. Esse cara tem que ser arrancado aqui de uma vez. Opa. Achei que esse cara ia arrancar daqui agora. Ai, tio. Vai, 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 vai. O cara te arranca, mano. Arranca os dois daqui de uma vez. Tem que fazer o racha. E eu tenho que fazer o meu carro ligar o turbo antes que eu esqueça. Vamos ligar o turbo do carro. Porque sem o turbo eu não vou dar conta do recado aqui, não. Aquele cara anda muito. O carro daquele maluco anda muito. Aí. Cadê a 10? 10. Não, esse é 11. 10. E isso aí, sim. Isso aqui a gente vai dar ruim. Aqui. Não, era esse. É esse aqui. Ah, caramba. Ô. Aí. Ó, começou lá. Se movimentaram. Aí eu vou botar um quilo. Beleza. Ó o Temer ali. Nossa. Nossa. Olha ali. Tinha que admitir que foi bonito. Tá bom. Vamos pro nosso carro. Vamos nos preparar. Aqui o bicho vai pegar. E eu quero... Fazer esse cara se ferrar. Aí. Cara. Traçãozinha nas quatro. Motorzinho aquecido. Vamos lá, né? Vamos pegar esse maluco... Rodando forte aqui. Ele vai vir com tudo. Ele vem nessa direção aqui primeiro. Se ele não se matar já, né? Vamos esperar um pouco aqui. E aí a gente vai atrás dele. E a gente precisa pegar, né? E salvar a guria aí do acidente que vai acabar sofrendo, né? Coitado. O primeiro louco fazendo... Na doideira dele. Olha lá. Nossa. Cadê o amarelo? Lá vem o amarelo. E já se mandou. O amarelo acho que vai fazer a mesma coisa, né? É. O amarelo faz a mesma coisa. Caraca, ele entrou bem na curva. Bora, bora. Bora que eu não sei pra que lado esses caras vão. Vai, vai, vai. Bora lá, bora lá. Pisando fundo. Pra que lado tu foi? Bom, e agora... Eita. Vai, vai. Olha como ele acelera, mano. Ele já tá a cento e poucos quilômetros por hora. E ele não quer nem saber. Ele é louco. Ele é louco. Esse cara é muito louco. Ah, cento e poucos quilômetros por hora. Mas aqui tá muito aberto, né? Adianta tentar fazer causar o acidente aqui que não vai rolar. Olha ali. Esse é doido de pedra. Mas olha, se a gente não tivesse com um quilo de pressão aqui, a gente não andava junto, hein? Fora que eu não vou conseguir andar junto na curva. Esse cara aqui vai querer se matar. E eu não quero. Vamos dar uma reduzida aqui porque... Eu não tô com o pneu slick. Olha lá. Olha lá. Aí. Agora vai. Ah, fala sério. Nossa. Ai, caramba. Eu também me arrebentei. Nossa. Nossa. Olha o estrago. Olha o estrago. Quebrei a parabrisa do carro. Não tem muito o que dizer. O que eu vou fazer é eu vou cair fora daqui. No meio da estrada. Antes que dê ruim. Vai, liga. Não, mentira. Caraca, mano. Nosso carro nem ligar, liga. Pera aí. Pera aí que deu bem. Deu ruim mesmo. Deixa eu tirar o Setsuma do meio da estrada. Caraca. Ai, caramba. Nossa senhora. Que isso, mano? Deu tudo errado. Rapaziada, deu tudo errado. Bom, rapaziada, continuando. Depois do nosso gravíssimo acidente, né? Tamo aí de novo com o doido do carro amarelo aí, do ricochete. Ele já tá fazendo as loucuras dele. Já, já ele vai passar por aqui. E nós já estamos aqui preparado, né? Motor já tá quente. Essa Setsuma já tava esquentando aqui. Exatamente como eu fiz da última vez, né? Antes do nosso acidente aí. Então tá tudo pronto. Vamos botar nosso cinto. Deixa eu fechar a minha caixinha aqui. Deixa eu botar meu cinto. E agora tem que dar certo, né, mano? Agora eu tenho que tomar cuidado só pra gente não se matar, né? Já, já vai passar por aqui. Acho que o outro vai passar primeiro porque ele tava na frente. Mas enfim. Acho que agora tem tudo pra dar certo, né? Tomara que dê. Ah, vou botar tração nas quatro. Pronto. Deixa tracionado nas quatro rodas. E vai ser melhor, eu acho, pra nossa... Aderência. Acho que vai dar mais grip pra gente. Traçãozinha nas quatro. Até porque a gente precisa de mais velocidade. Então vai ficar um pouquinho mais estável também. Mas não muita coisa. Um pouquinho só. Eu tô com meus faróis queimados. Preciso trocar esses faróis. Cara, daqui a pouquinho eles estão passando já, velho. Não podem estar longe. Eles vão a toda velocidade. Ó. Já tô ouvindo barulho. Já tão vindo. E o bicho vai pegar, hein? Ó, ó. Quem é que vai passar primeiro? O amarelo passou primeiro. E o outro em segundo. Bora. Olha só quanto arranca. Não, 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 não. Eu não vou passar na frente desse cara aqui que vai dar ruim. Tô afim de me... Me puxar com esse maluco, não. Bora, vamos. Já passei na frente daquele. Cara, não adianta eu fazer ele se acidentar em qualquer lugar. Fazer ele bater onde tem bastante árvores do lado. E em alta velocidade. Que aí esse cara já era. Aí a gente vai passar pra próxima missão já. Tipo, aqui nem... Nem adianta, tá ligado? Eu tô até correndo o risco de ele perder demais. Vocês lembram que... No último eu tava colado nele assim e deu ruim, né? Ó. Ó. Aqui já era um bom lugar, hein? Aqui era um bom lugar, na verdade, pra fazer ele se acidentar. Mas enfim, né? Vamos esperar a hora certa. Cara, eu tô com medo que o outro vem e bate na minha traseira, mano. Tô só de olho aqui. Qualquer coisa eu me jogo pra outra pista. Vamos derrapando um pouquinho na pista. Agora vai. Ó lá, ó lá o acidente feito, ó. Aí, aí, aí. Nossa senhora. Beleza, vamos que vamos. É que eu busco ele antes... Nossa, que susto. É que eu busco ele antes da... A próxima curva, só pra dar o toquezinho nele. Se eu der o toquezinho nele aqui, já era. Vamos ver. Toquei. Nossa, eu me descontrolei junto. Mas ele foi mais. Ah lá, já era. Se arrebentou, se arrebentou. É isso aí que eu precisava. Causamos... O acidente que a gente precisava. Nossa, e o outro passou chutado. Beleza, eu já tava com o carro amassado. Ai, 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 ai. Não bate na minha traseira. Nossa, ele não bateu. Tá bem. É isso aí que a gente precisava. Enfim. Isso aqui dá andar com esse maluco aí. Não sabe pilotar. Viu só? Ah, deixa eu desligar aqui, né? Deixa eu manter ligado. Tá feita a porcaria. E dessa vez a gente fez do jeito certo. Olha aí, ó. Nossa, ela ficou pintada de vermelho. Não sei se é bom... Ou não. Mas enfim. Bom, agora a partezinha ruim, né, galera? De pegar... E botar ela lá no Satsuma. É uma parte bem chata, na verdade, fazer isso aqui agora. Porque assim... Se a gente demorar muito, ela vai acabar morrendo. Tem esse detalhe. Não tô achando que o Satsuma tá torto. Eu acho que tá meio desalinhado o carro, hein? Ah, enfim. Se a gente ajeita com o tempo. Tá primeiro. Vamos botar as pernas. Tá. Aí. Primeiro tem que ser a perna. Aí. Aí. Essa parte aqui é ruim de fazer mesmo. Vamos lá. Se eu entrar aqui... Vamos pegar ela... Vamos pegar ela por aqui e... Fazer assim, ó. Tá. Vai virando. Ah, tinha que cair pra fora, né? Nada a ver cair pra fora. Essa parte é irritante mesmo. Nossa. Ó, ó. Sai fora. Abre a porta. Trancou. Nossa. Como eu disse, essa parte... É difícil. É a parte mais difícil que tem. Vai, bota pra cá. A gente faz assim. É uma hora, vai, né? Eu vou ajeitar muito bem. Aí. Cara, era pra ter soltado. Não soltei sim. Tá. Agora pega nos ombros aqui. Ah. A parte é difícil. Isso. Isso. Ah. Isso. Perfeito. Perfeito. Pronto de bola. É só cair aí dentro. Uma vez que eu vou fechar essa porta. Pronto. Aí. Tá feito. Vai assim mesmo. Ah, não vou perder meu tempo... Fazendo isso que eu acabei de quebrar o para-brisa do meu carro. Ah. Não tô acreditando que eu consegui quebrar o para-brisa do meu carro. Beleza. Fazer o Kine. E... Beleza. Deixa na atração dianteira. Tá bom. Vamos lá. Vai sem para-brisa mesmo. Ai, ai. Agora a viagem vai ser longa. Porque, tipo, não tem muito o que fazer. É, galera. Finalmente, depois de um longo tempo... Estou chegando de volta à minha casa. Tudo bem que eu quebrei o para-brisa do carro, né? Mas, pelo menos... Eu consegui trazer ela aqui. Agora, vamos ver... Se a missão vai ser cumprida, né? Porque teve uma vez que eu fui fazer essa missão aqui e simplesmente bugou e não cumpriu a missão. Agora, vamos ver se vai cumprir, né? Pegar aqui... Ah, agora fala sério. Agora é complicado para tirar daqui. É isso mesmo. Tá, 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 tá. Vem. Ok. Vamos levar para dentro. Levanta. Isso. Sim. Vamos, tia. Aê. Beleza. Ah, tomara que não bugue a missão. O que é isso? Já estão me ligando. Tomara que não bugue a missão. Tomara que dê certo. E vai... Aê, deu. Perfeito. Não bugou a missão. Não bugou a missão. Deu certo. Beleza. Fechou todas. Ok, mano. Conseguimos, finalmente, conseguimos cumprir essa missão. Então, tamo... Tamo... Tamo saindo bem aqui. Tamo desenvolvendo bem, né? Próxima coisa agora é botar ela na carona e dar um rolê. Até onde eu sei, né? E fazer as outras coisas que tem aqui também. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like e aciona as notificações. Valeu e até o próximo.